E a embreagem é bastante sensível. Isto é normal, eu passei do clio para este que deixei vir abaixo também. Bastou-me tocar na embreagem de largar. Está ali com algo. E então, o que é caixa do clio? Eu gostei, é surpreendente. Não é como isto, mas é agradável. A caixa até desenvolve para uma pessoa com rumo dos mortais aquela caixa aqui. Claro que é mais cómoda. O que é mais cómodo é a carro que tem as passagens de caixa mais rápidas. E a embreagem. Esta parte aqui é a parte que eu gosto mais da manual. Não, da manual. Porque consigo acelerar sem ele começar a... Olha aqui esta companhia, não sei o que. Eu depois. Eu até agora. Eu ligo! Muito obrigado. Estimulando essa diet tecnología. O facto de termos o que eu vou atrás é engraçado que dá para ver a velocidade por causa das passagens de caixa. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado, é engraçado. O que eu vou atrás é engraçado, 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 é Abertura